Rufem os tambores da Marujada! Minha galera apaixonada, eu vou só fazer o início, hein? Esse bombódromo não vai parar, esse bombódromo vai estremecer! Atenção, mandão! Vamos fazer a grande pororoca! Quero ouvir! Que lindo! Quero ouvir, quero ouvir! Quero ouvir! Quero ouvir, vamos usar a transbordar! Que negoção, manda em cima! É a galera mais linda desse festival! De raça, de amor! Minha galera azul e branca, quero ouvir! Ei! Quem ama o caprichoso e vai ser bicampeão, grita! Meu boa noite, queridos jurados! O nosso boa noite do boi caprichoso! Boa noite! A toda a imprensa da equipe, todas as equipes aqui, por divulgarem o nosso boi para todo o mundo! Muito obrigado! Hoje apresentaremos a arte do caboclo! Represento a arte rupestre O meu amo do boi Representa a arte sacra parintinense Davi Assayag A arte da música Formando um grande espetáculo Nessa arena de sonhos A história De diversas civilizações Mostra a arte Assumindo a função mágica De dominação da natureza Em Parintins Arte e natureza Formam um socorro E através da criatividade Do caboclo parintinense Se materializa Em obras diversas Fascinantes Obras artísticas maravilhosas Umas nascem Com o carinhoso Dedilhar nas cordas de um violão Dando vida A nossas lindas toalas Outras Começam com o coletar de sementes Com a escolha Das mais vibrantes penas E as melhores cores É a arte revelada Nas fismumbrantes fantasias Nascidas Da sensibilidade Do artesão Dessa terra Tem magia No rufar cadenciado Do tambor da marujada No dois pra lá E dois pra cá Do bailado do boi Ou no rústico Bater dos pés Nas danças tribais Irradia a magia Das mãos do caboclo Que com sabedoria natural Dá vida Às gigantescas alegorias Que em instantes Voam Andam Rastejam Ou travam duelos Sobrenaturais Fazendo Do humilde caboclo Um artista Ousado Com aura de mago E criador Magia Que a própria magia Desconhece Senhoras E senhores Apresento Nesse momento O espetáculo A magia Que vem da arte Com a voz Do nosso Trovador Parintinense Davi A saia A saia E o nosso levantador, fantástico, quero ouvir, quero ouvir Cheguei pra cantar com a galera, os tambores vão roubar A voz da floresta anuncia que a festa vai começar Chegou Marujada de Nherra Brilhou a estrela mais bela Na aba do meu chapéu Anunciando o meu boi glorioso Fogos explodem do céu Saudando o boi caprichoso Eu sou a estrela que estarei este lugar A arte do fogone popular Vem meu boi O amor azul que vim pra devoção A raça que sentei esta paixão Vem meu boi Eu quero ouvir Vem meu boi Vem meu boi Eu quero ouvir Eu quero ouvir Eu quero ouvir Só que começo a se mexer Começo a se mexer Impressionante Começo a ganhar vida Vou apresentar Senhor e Jura